Galera do meu Brasil, galera que está me assistindo, que eu estou aqui no Gargalheiras, açude de Gargalheiras, com um pescador muito conhecido como João de... João de Tantão, um cara que é meu amigo, joguei muita bola junto e nesse açude aqui. João, e a alegria hoje é você estar aqui no Gargalheiras, né, voltar aqui nos que eram antes, né João? Mostra aí a galera, levanta aí, tem uns tilapes já maiores aí, né João? Com certeza, olha, açude cheio, graças a Deus, tapinho de cheio, ó, tilapes graúna. Não precisa mais o cara ralar, sair para pescar fora, né, filho? A minha vida inteira foi pescando fora, enquanto o Gargalheiras teve seco, eu fui pescar fora. Tilapes na mar de 10, mar de 11, que você está vendo? Tilapes na mar de 10, mar de 11, que você está vendo? João, aí quando o Gargalheiras secou, você foi para fora, mas graças a Deus, Jesus honrou, você voltou e está aí, né? Com certeza, João. Quando a gente crê e confia. Confia, o açude está cheio de muito peixe agora, graças a Deus, não precisa mais ser, você está se deslocando, pois é, eu fui pescar, fui para o açude, fui para o panema, na paraíba, fui para o panema, na igreja de cruz, rodei buqueirão, em parelhas, onde esse mundo vem atrás de peixe? E graças a Deus, a gente tem a portinha de casa aqui, ó, aqui está o porto, aqui no porto aqui está o sabor de terra, e João do Tantão, com a sua alegria, com a sua fé de pescador, um abraço para o meu amigo João do Tantão, com certeza, um abraço forte, o nosso amigo assiste, ninguém, muita saudade dele, pode aparecer por aqui, me procure. João do Tantão, no Gargalheiras, vai dar tudo? Certo.